Eu me chamo Márcia, tenho 35 anos, sou casada, mãe de dois filhos, tenho 1,64m de altura. Em abril deste ano, eu fui fazer uma avaliação para iniciar as atividades físicas numa outra academia. Para minha surpresa, eu pesei 78,300g. Naquele dia eu fui embora arrasada, muito triste, porque eu sabia que eu estava acima do peso, mas eu me enganava, eu imaginava que não era tanto. E naquele dia eu cheguei na minha casa muito triste, muito nervosa, e resolvi pesquisar na internet. Nessa pesquisa eu encontrei a referência à sua dieta, Emagreça com o Dr. Rocha. Nesse mesmo dia eu adquiri o livro digital, o e-book Emagreça com o Dr. Rocha, e no dia seguinte, era o dia 10 de abril, eu já iniciei a dieta. Eu tenho uma vida marcada por essa luta contra a balança, passei a vida escutando que eu era uma criança gordinha, gordinha, bonitinha, e eu já tenho meu remédio, já fiz vários tipos de dietas. Mas eu nunca tinha tido tanto sucesso como eu alcancei agora com a sua dieta. Eu iniciei a dieta em abril, quando foi no mês de maio eu já tinha eliminado 4kg, no mês de junho eu tinha eliminado mais 4kg. E eu já estava muito contente, porque eu tinha atingido a meta que eu coloquei para mim, eu me coloquei como meta eliminar 8kg. Mas eu prossegui na dieta, porque eu me sentia muito bem. E eu achava que poderia até perder mais um pouco de peso, mas eu já estava muito satisfeita. Para minha surpresa, eu cheguei a pesar 67kg, eu estava muito feliz, porque eu só tive esse peso quando eu tomei medicamentos para emagrecer, as famosas anfetaminas. Então eu estava muito satisfeita, eu continuo fazendo atividade física, eu faço hidroginástica 3 vezes por semana, eu tenho uma limitação física na minha coluna, precisa ser a hidroginástica, mas tem me ajudado muito. E recentemente, no final do mês, eu precisei fazer uma nova avaliação na academia, e para minha surpresa, a balança marcou 63kg e 600g. É o menor peso que eu já pesei na minha vida, e portanto, ao final desse período que eu estou acompanhando a sua dieta, e tenho falado dela para muitas pessoas, eu já eliminei 15kg. Eu estou muito satisfeita, quero agradecê-lo infinitamente, e quero dizer que eu vou adorar jantar com o senhor em Fortaleza. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, eu vim aqui dar meu depoimento sobre como minha vida era antes de conhecer o projeto Viver Magra, do Dr. Rocha. Eu conheci ele pela internet, eu estava procurando emagrecer, fiz vários regimes, academia, shakes, tomei remédio, e eu não consegui emagrecer. Quando eu conheci o Dr. Rocha pela internet, tudo mudou na minha vida. Daí, eu comprei o e-book, que é o livro digital, e ele foi me mandando os e-mails, e eu fui seguindo o que tinha no livro. E aí, minha vida começou a mudar. Na primeira semana, eu emagreci 3kg. Foi muito incrível. E eu mudei todo o hábito da minha casa, a gente comia tudo errado, fazia tudo errado, era integral, era desnatado, e isso não resolvia. E daí, eu comecei a emagrecer, automaticamente, meu marido também, porque eu mudei todo o cardápio da casa. E a minha família começou a emagrecer junto. Com 3 meses, eu emagreci 10kg, o meu marido perdeu 15kg. E daí, quando eu falo sobre o Dr. Rocha, o Dr. Rocha, o método de emagrecimento, como que é, o pessoal tudo se assusta. E pra acabar com esse medo, porque disseram que era o regime do cã, e eu falo que não, que era uma reeducação alimentar, e que não é uma dieta, é um estilo de vida. São as comidas, os alimentos estratégicos, e que isso não é uma dieta. E tanto que eu já cheguei na minha meta, tô abaixo da meta, e eu continuo emagrecendo. E pra descarga de peso de consciência, eu passei numa nutricionista, ela mediu tudo, a minha porcentagem de gordura, pediu vários exames, e tá tudo bem comigo, eu tô com uma saúde, tá tudo bem, e não tenho mais enxaqueca, tinha muita enxaqueca antes, muita mesmo, TPM, não tenho mais, ai, é tudo de bom. Hoje eu passo pra, falo com as minhas amigas, com as minhas clientes, sobre o Dr. Rocha, o projeto, elas estão todas animadas, e daí eu falo do link, pra elas olharem pela internet, pra conhecer, até meu marido tem ciúmes, de tanto que eu falo. Então é isso. Olá, eu sou o Dr. Rocha, e nesse vídeo, eu vou revelar pra você, como essa simples fita métrica rosa, será capaz de fazer você, emagrecer definitivamente, sem ter que passar horas, suando em academias, fazendo dietas da moda, ou passando fome. E eu sei que no início, você vai achar um pouco estranho, mas fique comigo até o final desse vídeo, e você vai entender como é sim. E, além de te contar o segredo da fita rosa, nos próximos minutos, eu quero revelar pra você, como se livrar definitivamente, daquela barriguinha indesejada, e conquistar o corpo e a saúde, que você sempre quis. E eu vou revelar, os dois grandes vilões, que não deixam você emagrecer, mas que ninguém tem coragem, de te contar. E também eu quero desvendar pra você, nesse vídeo, exatamente, porque as mulheres sofrem, tanto com o efeito sanfona, emagrecendo e engordando, a todo momento. E como botar um ponto final, nesse sofrimento, a partir de hoje, e começar a emagrecer, definitivamente, com saúde, sem precisar tomar remédios, ou pílulas mágicas. Muito bom, não é mesmo? Entenda que, o que eu estou prestes a revelar, pra você, nos próximos minutos desse vídeo, te dará o poder, de controlar o seu próprio peso. São as informações, mais poderosas, e reveladoras, que existem no mundo, sobre emagrecimento definitivo. Agora imagine, nesse momento, você emagrecendo com saúde, sem sofrimento, sem passar horas, suando em academias, podendo se alimentar muito bem, comendo alimentos deliciosos, alimentos que você ama comer. Conquistando o corpo, que você sempre quis, podendo usar aquela roupa, que você adora, mas que há anos, você não usa. Ou mesmo usar um biquíni, podendo ir a uma praia, a uma piscina, e se sentir muito bem, se sentir atraente, e com a autoestima, super elevada. Parece bom demais, pra ser verdade, não é mesmo? Eu também acharia isso, se não tivesse visto, mulheres de todo o Brasil, perderem 12, 18, e até 29 quilos, com o que tenho, pra revelar nesse vídeo. Mas antes de revelar, tudo isso pra você, nos próximos minutos, deixe rapidamente eu me apresentar. O meu nome é Patrick Rocha, eu sou mais conhecido como o Dr. Rocha, eu sou médico e pesquisador na área de emagrecimento e saúde da mulher. Eu moro há cerca de 8 anos, com a minha família no Ceará, um lugar lindo, e com praias maravilhosas. Eu escolhi morar aqui, porque eu adoro as praias, e a tranquilidade que eu encontro aqui. Uma tranquilidade, que me traz inspiração, pra escrever e ajudar, através da internet, mulheres dos quatro cantos do Brasil e do mundo, a emagrecerem de verdade, e se manterem saudáveis, sem sofrimento. Mas nem sempre tudo foi tão tranquilo quanto parece. Antes mesmo de ser reconhecido por diversos sites de saúde, como uma referência em emagrecimento aqui no Brasil, eu passei por uma situação muito confusa e frustrante, que eu quero contar pra você. Confesso que só de lembrar, eu me arrepio. Mas antes de contar essa história, eu preciso apenas fazer um desabafo. Além de ser médico e pesquisador, eu sou um grande apaixonado por emagrecimento e nutrição, e pela transformação que ela pode causar na vida de uma mulher. Porque nessa área, eu lido diretamente com a felicidade e a autoestima das mulheres. Isso é muito gratificante. Mas voltando à história, há anos atrás, eu trabalhei por muito tempo em grandes empresas de nutrição e emagrecimento, institutos de beleza, além do meu consultório particular. Atendendo dezenas de mulheres todos os meses, que tinham o mesmo objetivo que você tem hoje, que é de emagrecer de forma saudável e definitiva. Mas, ao atender essas pacientes que queriam emagrecer, eu percebi uma coisa muito estranha. Todas as pacientes estavam voltando meses depois das consultas acontecerem. Todas reclamando que tinham engordado tudo novamente. E até mesmo que estavam ainda mais pesadas. Elas vinham ao meu consultório, tristes, pois estavam comendo menos, ingerindo menos calorias, passando horas em academias, e simplesmente chegavam a um ponto que não conseguiam mais emagrecer. Devido a isso, ficavam desmotivadas. E no primeiro deslize com a alimentação, engordavam tudo novamente. Além de perderem tempo, energia, dinheiro e muita saúde. Eu confesso que naquela época, por ainda não conhecer a grande verdade que eu quero revelar para você, um dia eu cheguei a perguntar para um colega de trabalho dentro de uma clínica se era normal as pacientes voltarem aos consultórios meses depois, ainda com as mesmas queixas de estarem com dificuldades ou mesmo com queixas de terem parado de emagrecer. E para minha surpresa, a resposta desses colegas de trabalho foi que, sim, era normal elas voltarem meses depois com essas queixas. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Na hora que eu escutei aquela resposta, o sangue subiu e eu fiquei extremamente chateado. Afinal, não era possível uma mulher controlar o que estava comendo, se alimentar com poucas calorias, deixar de comer alimentos gostosos, se matar em academias, passar por todo esse sofrimento e depois engordar tudo novamente, sofrendo o famoso e temido efeito sanfona. Mesmo ainda muito chateado com essa situação, eu me lembro de ter voltado para o meu consultório. Eu morava naquela época em Goiás. Era um dia chuvoso e fazia muito frio. Eu tive até que passar manteiga de cacau nos lábios de tão frio que estava naquele dia. Ao chegar ao consultório, eu sentei em minha cadeira à espera da próxima paciente. Busquei respirar fundo, relaxar e me concentrar para o próximo atendimento. Eu peguei a ficha da paciente, fui até a porta do consultório e chamei a paciente pelo nome. Seu nome era Mônica. Eu não irei falar seu sobrenome para preservar a sua identidade, mas Mônica foi a principal responsável por eu estar aqui conversando com você. Inclusive, ela acabou se tornando uma grande amiga. Eu já havia atendido a Mônica cerca de três meses antes daquela consulta. Porém, nesse dia foi muito diferente. A Mônica entrou no consultório muito triste e eu percebi que ela estava com olheiras bem profundas e com a testa enrugada, como se algo deixasse ela aflita. Ela estava totalmente diferente daquela Mônica bem-humorada que eu havia atendido há meses atrás. Só para você ter uma ideia, no primeiro atendimento, ela estava radiante e super empolgada em emagrecer, em voltar a usar suas roupas preferidas e de ter sua autoestima recuperada. Mas nesse dia ela estava muito diferente. E sentindo que Mônica não estava bem, eu apertei a sua mão, cumprimentei e pedi para ela sentar na cadeira. Eu fiz algumas perguntas de forma bem delicada, puxando assunto para tentar entender o motivo daquela chateação e até mesmo para poder ajudar de alguma forma. Afinal, como médico, eu me sinto responsável pela saúde das minhas pacientes e alunas. Mas Mônica não deu abertura para uma conversa. Eu compreendi e continuei o atendimento. Eu pedi para ela subir na balança e eu notei que Mônica havia engordado 14 quilos e 200 gramas em comparação com a primeira consulta. Eu pedi para ela descer da balança e peguei a fita métrica rosa para tirar as suas medidas. E nesse momento aconteceu algo que me deixou impressionada e com um nó na garganta. Eu passei a fita ao redor da barriga da Mônica com muito cuidado para tirar as medidas. Naquele momento ela não aguentou e começou a chorar. Eu tentei acalmá-la. Eu pedi para ela sentar novamente de forma confortável na cadeira. Eu pedi para a secretária pegar um copo d'água para a Mônica se acalmar. Ela bebeu a água rapidamente e ainda tremendo devido à emoção começou a desabafar. Disse para mim que não aguentava mais as críticas do marido e de sua família sobre o seu peso. E disse que suas roupas não cabiam mais que ela tinha vergonha de usar biquíni e ir para uma praia ou para uma piscina. Que estava cansada de sair nas ruas e receber olhares críticos. Olhares que julgam seu corpo e seu peso. Estava chateada em ter sempre que encolher a barriga para parecer mais magra e até mesmo de ter que sempre usar roupas com numeração maior, mais largas e com cores mais escuras para disfarçar o seu peso. Nesse momento eu já estava me segurando com um nó na garganta. Mas como médico eu tinha que passar segurança e equilíbrio para a Mônica. Eu tinha que ser o apoio dela. Mas confesso que em minha cabeça naquele momento estava passando um filme da vida de Mônica e de todas as dificuldades que ela estava passando. Eu senti todas as dores que ela estava sentindo naquele momento. E o pior de tudo e o que fez a minha ficha cair de que algo muito grave estava acontecendo é que Mônica contou que já havia tentado de tudo para emagrecer. Todas as dietas que você puder imaginar. Desde comer de 3 em 3 horas, dieta da lua, dieta do cã, comer em menor quantidade, dieta da fruta, dieta da sopa, ficar sem se alimentar, dieta Atkins, passar horas dentro de uma academia, comer alimentos de baixa caloria, alimentos diet, light, fibras, remédios controlados e até mesmo suplementos. E nada disso funcionou de uma forma definitiva. Sempre no primeiro deslize o peso voltava e muitas vezes ela ficava ainda mais pesada do que antes, deixando ela com estrias, flacidez, celulites, com gordura localizada na barriga, culote e acabando com a autoestima e com a vaidade dela. Isso foi mais que suficiente para eu entender que tinha algo de errado, que aquele método de dietas tradicionais e dietas da moda que hoje você usa até hoje tinha algo de errado. Eu comecei a me perguntar por que as pessoas tinham que sofrer, passar fome e se matar em academias para emagrecer. E a partir dessa consulta com Mônica, que foi muito marcante e reveladora, eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa. Sendo médico, eu me senti na obrigação de achar as peças desse quebra-cabeças que estava incompleto. e eu decidi me aprofundar em diversas pesquisas. Eu tentei buscar essas respostas aqui no Brasil, mas infelizmente eu não encontrei. E eu resolvi buscar essas respostas fora do país, nas melhores universidades do mundo. Não foi nada fácil. Eu passei anos estudando artigos científicos e estudos internacionais e acabei descobrindo algo de cair o queixo. E por isso eu quero que você preste muita atenção. Buscando respostas e tentando encontrar a grande solução para esse problema que afeta tantas mulheres, eu descobri que existem mais de 10 mil artigos científicos das universidades mais respeitadas do mundo que falam que tudo o que você faz hoje não funciona e nunca irá funcionar. Ou seja, passar fome, contar calorias, se matar em academias e fazer dietas da moda não emagrecem e vão apenas aumentar o seu sofrimento, diminuir a sua energia e meses depois do primeiro deslize com a alimentação a gordura vai voltar novamente. Agora, atenção! Nos próximos minutos eu vou revelar para você as duas grandes descobertas sobre dietas e emagrecimento que poucos tiveram a coragem de falar publicamente que eu descobri somente depois de anos de estudos. Em pesquisas de famosos cientistas ao redor do mundo eu tenho certeza que você vai ficar chocada com essas revelações. Eu peço apenas que preste muita atenção porque eu não sei até quando esse vídeo ficará no ar. Mas vamos lá! Primeiramente, os cientistas descobriram que contar calorias, ou seja, essa história que você não pode comer mais de 1800 quilocalorias por dia, isso não funciona. Entenda que as calorias não são iguais. Mil quilocalorias de um refrigerante não são iguais a mil quilocalorias de um pedaço de carne, por exemplo. Mas as dietas tradicionais que nós vemos por aí dizem que as calorias são exatamente iguais. Ou seja, as dietas tradicionais dizem que se você ingerir mil quilocalorias ao comer um ovo de galinha é igual você ingerir mil quilocalorias ao tomar um refrigerante, por exemplo. E isso não é verdade. Já foi comprovado. E infelizmente, 99,9% de todo o conteúdo que você encontra na internet, blogs, revistas de dietas e programas de televisão aqui no Brasil te ensinam tudo de forma errada. Essas dietas tradicionais dizem que para emagrecer você tem que comer alimentos com baixa caloria. E isso já foi comprovado cientificamente que é errado e que não funciona. Entenda uma coisa. Não importa a quantidade de calorias que um alimento tem, mas sim a qualidade dessas calorias. Mas isso ninguém fala para você. E mais adiante, eu vou explicar exatamente por que não querem que você saiba disso. A segunda grande descoberta que eu quero revelar para você e que a ciência do emagrecimento já comprovou foi que se você comer menos e fizer muitos exercícios, que é o que geralmente as dietas tradicionais obrigam você a fazer, acontecerão duas coisas com seu corpo. Você terá menos nutrientes no seu corpo e ficará mal nutrida, o que não é bom para a sua saúde. E você ficará sem energia e com isso o seu metabolismo irá desacelerar. O seu metabolismo ficará em marcha lenta. Você se sentirá cansada, a sua mente ficará mais lenta, você vai ficar sem energia, você ficará sem ânimo e com o metabolismo em marcha lenta. O seu corpo não vai queimar gordura e você vai engordar cada vez mais. Sabe qual é o pior? Quando você faz essas dietas da moda, o seu metabolismo desacelera, para de queimar gordura e você começa a perder massa magra, que são os seus músculos. E você tem a falsa impressão de que está emagrecendo, ficando muitas vezes flácida, com celulites e depois engordando tudo novamente, causando uma verdadeira agressão à sua pele e você vai ficando com as terríveis marcas de estrias. E tudo isso mostra que quanto mais dietas tradicionais ou dietas da moda você faz, mais você irá entupir o seu metabolismo e mais dificuldade você vai ter para emagrecer, causando sofrimento e falta de motivação para perder peso. Isso é gravíssimo e revela uma coisa muito importante. A culpa não é sua. Você já deve ter ouvido diversas vezes do seu marido, namorado, familiares e amigos que para emagrecer basta força de vontade. E eu tenho certeza que isso faz você se sentir cada vez mais culpada por não conseguir emagrecer de verdade. E eu sei como dói ouvir isso. Entenda que você não tem culpa de estar cercada de mitos e informações erradas sobre dietas, alimentação e exercícios físicos. A culpa não é sua. Tenha isso sempre em mente. Tudo bem? E essas são apenas algumas das dezenas de descobertas sobre emagrecimento saudável que eu quero que você saiba. E ao longo desses anos, baseado nesses estudos científicos sobre emagrecimento definitivo, verdadeiro e saudável, eu acabei desenvolvendo um método e comecei a aplicar esse método em minhas pacientes e o sucesso foi imediato. Imediatamente eu pude ver no corpo dessas mulheres a transformação. Afinal, elas puderam começar a se alimentar muito bem, fazer poucos exercícios e conseguir emagrecer definitivamente e com muita saúde de energia perdendo 12, 25 e até mesmo 29 quilos dependendo da pessoa. Fique comigo nesse vídeo que mais adiante eu vou explicar para você como usar esse método e também obter esses resultados. Agora imagine por um instante você se alimentando muito bem sem sofrer podendo comer uma comida deliciosa sem ter que se preocupar em engordar e ainda derreter toda aquela gordura que você detesta que fica localizada na barriga, culote, braço e pescoço podendo voltar a usar aquela calça jeans que você adora e que já estava guardada há meses no fundo da gaveta ganhando muita energia deixando seu metabolismo acelerado acordando todo dia com muita disposição elevando a sua autoestima e sendo muito mais feliz se alimentando muito bem e ainda receber elogios de amigas que ficam admiradas querendo saber o que você anda fazendo para perder tanto peso comendo aquela quantidade muito bom, não é mesmo? ou seja comendo muito bem se exercitando pouco e emagrecendo de verdade eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade eu também acharia isso mas sendo médico e aplicando esse método em minhas pacientes todos os dias eu percebi que elas voltaram a sorrir elas voltaram a frequentar praias piscinas conseguiram vestir aquela calça jeans antiga e aquele vestido que não dava mais e recebendo elogio de amigos e familiares isso tem me transformado em um profissional mais realizado e satisfeito com a minha missão de vida e eu não estou falando de remédios pílulas mágicas ou milagres se você está buscando por essas soluções milagrosas me desculpe mas esse vídeo não é pra você eu estou falando de ciência de um método que eu desenvolvi ao longo dos anos baseado em pesquisas das universidades mais renomadas do mundo veja com seus próprios olhos esses depoimentos Daniela perdeu 11 quilos e deixou a seguinte mensagem o meu corpo está menos inchado as minhas dores articulares sumiram e a minha autoestima ficou mais elevada estou muito bem e muito feliz eu estou muito satisfeita e recomendo esse projeto que é um projeto de mudança e revelação para a vida da mulher é a Daniela Póvoa de Macaé Rio de Janeiro esse outro depoimento é da Juliana ela perdeu 12 quilos eu não vou mostrar o seu sobrenome para manter a sua privacidade Dr. Rocha eu não sei o que dizer eu perdi 12 quilos com o método a minha gratidão é eterna o projeto tem sido uma bênção da minha vida e é muito bom se sentir bem eu estou há anos nessa batalha e nada e agora tudo mudou e eu estou me sentindo mega realizada Paola perdeu 7 quilos em poucas semanas usando o método e deixou um rápido depoimento também ela disse eu já havia tentado de tudo para emagrecer de verdade mas sempre desistia Dr. Rocha muito obrigada por trazer a minha autoestima de volta e me ensinar como emagrecer de verdade sem ter que sofrer com dietas malucas e perder meu tempo em academias é a Paola de Castro de Vitória e Espírito Santo esses são apenas alguns dos diversos depoimentos que eu recebo mais adiante eu vou mostrar ainda mais depoimentos surpreendentes e conversando com uma grande amiga que também é médica sobre a eficiência dessas técnicas sobre o método que eu desenvolvi e de como as minhas pacientes estavam emagrecendo de uma forma surpreendente ela deu uma ideia muito interessante ela disse que em vez de ficar limitado somente ao meu consultório por que não criar um conteúdo digital um passo a passo para ensinar mulheres a emagrecerem de verdade através desse método e o melhor usando a internet para divulgar eu relutei muito no início porque meu tempo é corrido devido aos atendimentos do consultório onde eu aplico exatamente esse método em minhas pacientes e confesso que além de ser caro não é nada fácil fazer um material completo e de qualidade pela internet mas depois de alguns meses pensando muito sobre o assunto eu percebi que a internet é o melhor meio de comunicação para levar a minha mensagem de uma vida magra e saudável para as mulheres aqui no Brasil e com isso eu pensei em criar algo que fosse eficiente de rápida aplicação e que fosse especializado apenas para mulheres pois eu sei como é difícil para vocês perderem peso e se manterem magras e depois de muito trabalho e dedicação eu resolvi revelar esse método e criar o livro digital Emagreça com o Dr. Rocha esse livro digital é fruto de meses de muito trabalho e anos de estudos para simplificar e organizar técnicas avançadas e ensinar o método que eu desenvolvi de uma forma simples um passo a passo para você seguir emagrecer e se manter magra durante os próximos anos da sua vida sem ter que passar fome sem ter que gastar horas do seu dia suando em uma academia e até mesmo sem precisar gastar milhares de reais com remédios ou suplementos que prometem soluções milagrosas mas antes de explicar como funciona o livro digital o método que eu desenvolvi e como você poderá usá-lo agora mesmo para começar a perder peso definitivamente de uma forma saudável eu preciso explicar para você porque eu estou divulgando esse valioso e raro conteúdo nesse livro digital apenas fique muito atento aos próximos minutos desse vídeo e as informações que eu vou te passar agora pois somente assim você entenderá o perigo que talvez você e outras milhares de mulheres estejam passando nesse exato momento eu realizei uma rápida pesquisa com mais de 600 mulheres de todos os estados do Brasil eu descobri algo muito preocupante e capaz de acender um alarme de perigo na sua cabeça eu perguntei para essas mulheres quantas dietas diferentes elas já haviam feito até aquele momento de suas vidas e a resposta foi de cair o queixo a média por mulher são de nove dietas diferentes sim isso significa que cada uma das 600 mulheres que eu entrevistei já havia testado pelo menos nove dietas diferentes talvez a resposta não surpreenda você pois você também pode estar dentro dessa média mas para um médico ouvir isso é chocante e muito preocupante isso significa que as mulheres brasileiras estão transformando seus corpos em uma verdadeira bomba relógio de testes e erros e para piorar de todas as mulheres que eu entrevistei nenhuma delas estava satisfeita e pretendiam continuar testando testando e testando até encontrar a fórmula perfeita e o resultado disso você já sabe metabolismo danificado acúmulo de gordura abdominal estrias gordura localizada pele maltratada baixa autoestima e muita desmotivação e o outro grave motivo que me fez estar divulgando esse método e francamente é o motivo mais grave de todos é que as mulheres brasileiras estão ficando obesas sim isso mesmo que você ouviu obesas preste muita atenção veja só essa pesquisa o IBGE já identificou que cerca de 48% das mulheres hoje no Brasil estão acima do peso isso é gravíssimo para você entender a gravidade desse problema os números crescem a cada dia mais nos próximos anos mais de 66% das mulheres brasileiras estarão acima do peso ou seja em pouco tempo mais da metade das mulheres em todo o Brasil estarão acima do peso isso é uma verdadeira epidemia e sabendo desses graves problemas eu como médico e criador desse método que tem emagrecido naturalmente centenas de mulheres ao redor do Brasil me sinto na obrigação de disponibilizar essa oportunidade única para você adquirir esse livro eu me sinto diretamente responsável pelo seu sucesso no emagrecimento é a minha missão de vida e ponto mas agora que você já entendeu por que eu estou revelando isso em um livro digital pela internet você precisa entender como o método funciona o livro digital emagreça com o doutor rocha é baseado no método que eu desenvolvi e que chamo de ALES uma abreviação de alimentação estratégica o método ALES consiste em um passo a passo que eu mostro detalhadamente como usar a alimentação de forma estratégica e técnicas avançadas para limpar o seu metabolismo se desintoxicar e fazer com que o seu corpo seque e queime gordura 24 horas por dia e o melhor sem passar fome se alimentando muito bem sem ter que se matar em academias e respeitando o equilíbrio do seu corpo nesse método eu mostro para você quais são os verdadeiros alimentos estratégicos e eu mostro também técnicas que eu guardo as 7 chaves que secam a gordura do corpo de uma forma eficiente saudável e sem sofrimento esse método já emagreceu centenas de mulheres ao redor do Brasil e mais no final do vídeo eu vou mostrar mais depoimentos que eu recebo por e-mail e pelas redes sociais de mulheres que usam o método todos os dias depoimento de mulheres que conquistaram a liberdade de poder sair com a roupa que quiser liberdade de usar um biquíni para ir à praia ou a um clube mulheres que estão extremamente felizes com seus corpos magros e saudáveis e que me mandam um e-mail dizendo que agora conseguem se olhar todos os dias no espelho e se sentirem mais atraentes felizes e com a autoestima mais elevada agora antes de continuar eu gostaria apenas de destacar que esse livro digital é exclusivo para mulheres eu sei que pode parecer um pouco radical por não abrir essa oportunidade para homens adquirir o livro mais pra frente eu vou te explicar o motivo o Emagreça com o Dr. Rocha é um livro digital multimídia ou seja ele é recheado de áudio bônus onde basta você clicar em algumas páginas do livro para ouvir minha voz explicando detalhadamente o que você precisa saber nesse livro digital eu coloquei o passo a passo do método ALES de forma extremamente simples para você seguir e alcançar o peso que você sempre quis tudo baseado em técnicas avançadas e comprovadas cientificamente eu irei mostrar para você exatamente tudo o que você precisa saber para começar a sentir no seu corpo os resultados já nos primeiros dias agora fique comigo nesses próximos minutos pois nós faremos uma rápida viagem juntos sim não fique assustada nós vamos fazer uma viagem dentro do livro digital Emagreça com o Dr. Rocha e vamos conhecer exatamente o que você vai encontrar dentro dele vamos lá nos capítulos 1 e 2 eu vou exterminar com todos os mitos sobre emagrecimento que cercam você e te impedem de emagrecer além disso eu vou explicar todos os benefícios que você irá adquirir ao iniciar o método ALES em sua vida do capítulo 3 ao capítulo 8 eu vou iniciar revelando o verdadeiro funcionamento do seu metabolismo e como você pode acelerar de forma avançada a queima de gordura do seu corpo você irá entender como funciona o seu metabolismo hormonal como desintoxicar e como regular o seu metabolismo para queima de gordura nesse momento eu já vou ensinar técnicas que são usadas até por atletas internacionais que precisam de um melhor desempenho em seus esportes e também como eles perdem peso em tão pouco tempo para algumas competições são informações que você terá que usar com muita responsabilidade porque além da velocidade nós temos que focar no emagrecimento saudável e definitivo do capítulo 9 em diante eu iniciarei com você os primeiros passos para que você já possa sentir enormes diferenças no seu corpo e além disso já irei revelar para você todos os alimentos estratégicos que são usados para queima de gordura eu irei ensinar para você uma técnica poderosa que eu chamo de flora amiga essa técnica é pouco divulgada aqui no Brasil serve para diminuir os inchaços do seu corpo e acabar de uma vez por todas com a lentidão intestinal essa técnica ajudará a melhorar ainda mais a sua digestão deixando a sua pele muito mais macia e limpando completamente o seu metabolismo de uma forma simples eu vou ensinar ainda mais sobre o método ALES e como ele vai ajudar o seu corpo a queimar gordura 24 horas por dia naturalmente mesmo sem fazer exercícios além disso nesses capítulos eu vou ensinar para você como combinar os diferentes tipos de alimentos de forma eficiente para você emagrecer e permanecer magra você terminará esses capítulos sabendo exatamente o que comer e de uma forma estratégica para queima de gordura de forma saudável conhecendo o que cada alimento que você come causa no seu corpo e como reeducar o seu organismo para perder peso alcançar o equilíbrio queimando gordura de forma rápida natural e automática eu quero pegar na sua mão e te ensinar tudo o que você tem que fazer para alcançar o peso ideal de forma permanente saudável e sem sofrimento agora você pode estar se perguntando que um método tão eficiente como esse deve ser muito caro e que talvez você não vai conseguir pagar por algo tão completo e exclusivo e eu concordo que esse método não deveria ter um preço baixo afinal foram anos de estudos testes e dedicação para criar o método perfeito com as técnicas mais avançadas do mundo do emagrecimento definitivo e saudável mas hoje eu decidi surpreender você sim eu quero deixar você de queixo caído e assustada nos próximos minutos preparada? mas antes de revelar o valor do método eu decidi melhorar ainda mais o programa emagreça com o doutor Rocha preste bastante atenção porque foi muito difícil melhorar ainda mais o livro digital pois o material já está muito completo eu resolvi presentear você com mais dois super bônus que irão acompanhar o método esses dois bônus eu decidi adicionar para acelerar ainda mais os seus resultados com o método ALES o primeiro bônus é o guia prático de compras como eu vou ensinar para você o método ALES talvez você fique um pouco perdida no supermercado ao comprar alimentos saborosos saudáveis e que queimem de verdade a gordura e eu resolvi facilitar completamente isso para você e desenvolvi o guia prático de compras um guia definitivo para ir às compras economizar e se alimentar para emagrecer para adquirir esse guia separadamente você pagaria pelo menos 42 reais e eu estou dando para você como bônus o segundo bônus é o livro digital receitas estratégicas ao ensinar o método ALES será necessário você criar diversas receitas com os alimentos estratégicos e eu faço questão de facilitar para você e economizar o seu tempo e para isso eu quero entregar como bônus dezenas de receitas estratégicas deliciosas com quitutes e diversos outros pratos de dar água na boca e o melhor receitas que emagrecem você pode comer a hora que você quiser e o quanto você quiser e não vai engordar afinal seu metabolismo já estará limpo e regulado e você poderá aproveitar todas as deliciosas receitas que eu reuni nesse livro digital para adquirir esse livro receitas estratégicas separadamente você pagaria pelo menos 87 reais e eu quero presentear você com mais esse bônus e além desse bônus dentro do livro digital emagreça com doutor rocha eu fiz questão de colocar diversos bônus surpresas que eu fiz especialmente para você o programa emagreça com doutor rocha foi desenvolvido e desenhado para mulheres que querem ser livres eu uso muito o termo liberdade pois é isso que você sente quando perde peso liberdade liberdade para ser feliz de sair com a roupa que você quiser de ir a uma praia sem sentir vergonha isso é liberdade saiba que eu estou comprometido com seu emagrecimento para você entender o meu comprometimento com você o valor para eu ensinar esse método a um aluno ou paciente é de 400 reais a hora e somando com os valores dos dois bônus adquiridos separadamente eu poderia tranquilamente cobrar por esse programa completo o valor de 529 reais mas antes de revelar o preço eu te faço uma pergunta quanto que você gasta por ano com academias barra de cereal alimentos diet light com dietas da moda 1.500 reais 900 reais e se eu te disser que nada disso funciona e que você está queimando centenas de reais por mês sem necessidade como eu disse antes eu poderia cobrar pelo programa emagreça com doutor rocha o valor de 529 reais sem peso na consciência mas eu não vou fazer isso aliás eu não vou cobrar nem a metade disso e muito menos vou cobrar um terço disso você se lembra que eu falei nesse vídeo que eu queria te surpreender pois é chegou o momento eu decidi cobrar pelo pacote completo emagreça com doutor rocha o livro digital com o método ales completo o bônus de receitas estratégicas mais o bônus guia prático de compras e mais todos os bônus surpresa hoje por somente e apenas 10 parcelas de 10 reais e 79 centavos ou 97 reais a vista isso daria ao longo do ano 26 centavos por dia ou seja mais em conta do que uma bala por dia mas atenção esse é o valor de lançamento e não vai ficar no ar por muito tempo então aproveite esse exato momento abaixo desse vídeo irá aparecer uma janela basta você clicar no botão que está escrito sim eu quero para adquirir o programa emagreça com doutor rocha mais todos os bônus incríveis e começar agora as mudanças no seu corpo e na sua vida esse é o valor do investimento para aprender um método comprovado cientificamente que vai te ensinar passo a passo como chegar ao seu peso ideal em casa e gastando muito menos do que você gasta hoje com dietas mirabolantes com alimentos incorretos e exercícios errados agora eu acredito que as pessoas de sucesso independente de qual área tomam decisões rápidas diante de oportunidades e por isso eu decidi te surpreender ainda mais eu criei dois bônus incríveis para premiar a sua iniciativa em adquirir agora o programa emagreça com doutor rocha mas atenção esses bônus serão enviados para você somente se você adquirir o programa completo hoje preparada o primeiro bônus extra para você que adquirir hoje o programa completo é o ebook plano alimentar de 30 dias um plano alimentar rápido e eficiente para uma vida magra e saudável sim esse bônus é muito importante pois eu fiz questão de fazer a mão junto com a minha equipe o seu plano de 30 dias para você já sentir na pele a perda de peso usando um plano organizado e simples baseado no método ALES nesse plano alimentar eu organizei junto com a minha equipe usando como base as receitas estratégicas o que você tem que comer nesses 30 dias iniciais para acelerar ainda mais a sua perda de peso um plano alimentar com essa exclusividade se você for comprar separadamente vale pelo menos 98 reais agora o outro bônus extra é de cair o queixo de tão incrível eu quero presentear você que adquiriu o programa completo hoje com o livro digital Diário Secreto as maiores e mais polêmicas perguntas sobre emagrecimento respondidas para você nesse diário eu coloquei as mais importantes perguntas e respostas que já fizeram para mim em toda a minha carreira sobre emagrecimento avançado e definitivo no meu diário eu revelei coisas que eu guardo as sete chaves o diário é escrito em uma forma de bate-papo como se eu estivesse na sua frente no consultório respondendo as maiores perguntas que você tem sobre emagrecimento tudo em linguagem simples e objetiva sem complicação o valor desse diário é incalculável afinal eu não vendo ele separadamente ele é exclusivo bem esses são os dois bônus raros e exclusivos que eu quero presentear você por adquirir hoje o livro digital completo emagreça com doutor rocha mas antes de você tomar qualquer decisão eu quero fazer com que seja impossível você não sair ganhando ainda mais com o programa emagreça com doutor rocha deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso eu confio tanto nesse material e nos resultados gerados que eu quero dar para você a minha garantia dupla se dentro de 30 dias você não estiver duplamente satisfeita se você não gostar do meu método ou mesmo se não sentir que está perdendo peso e até mesmo se você não gostar da minha voz nos bônus basta você me mandar um único e-mail e eu devolverei 100% do seu dinheiro de volta devolverei cada centavo e você não precisa responder nenhuma pergunta preto no branco e você ainda será minha leitora no blog com o maior prazer agora para ter acesso imediato ao método emagreça com doutor rocha e começar a partir de agora a ter acesso ao seu material ganhar todos os bônus e fazer parte de um grupo de mulheres vencedoras que querem transformar as suas vidas para muito melhor e se manterem magras durante os próximos anos de suas vidas basta clicar abaixo no botão sim eu quero e você será encaminhada para a plataforma de pagamento uma plataforma certificada e segura onde aparecerá essa tela e você preencherá os dados para a compra quando seu pagamento for confirmado você receberá o livro digital e todos os bônus em seu e-mail para início imediato bem eu acredito que o sucesso em qualquer coisa na sua vida tem uma fórmula e para obter sucesso no emagrecimento não é diferente e eu quero deixar para você um pensamento que eu sempre levo comigo o sucesso é o encontro da preparação com a oportunidade e com o livro digital emagreça com o doutor rocha e todos os bônus eu estou trazendo os dois para você com todas as técnicas que eu vou te passar nesse processo de emagrecimento através do método ALES eu estarei comprometido com seus resultados mas agora você tem três opções primeiro não fazer nada esperar os anos passarem continuar refém dos seus medos refém da gordura localizada e continuar esperando esperando e esperando segunda opção passar anos atrás de uma solução e testando o que funciona ou não funciona e perder todo o seu tempo dinheiro e saúde em tentativas que não vão te trazer sucesso e buscando informações que talvez não te levem muito longe e terceiro adquirir o programa emagreça com doutor rocha e aprender exatamente o que fazer de forma totalmente comprovada cientificamente pelas melhores universidades do mundo e alcançar o que você tanto merece alcançar mais liberdade de sair para uma praia liberdade de autoestima para colocar uma roupa mais justa receber elogios de parentes amigas marido namorado e viver com uma saúde e uma energia que você nunca experimentou antes e a tranquilidade de saber que esse é o caminho correto para uma vida magra e saudável e essa será a última vez que você vai procurar uma solução para o seu problema de sobrepeso pois não existe nada além disso eu considero esse conteúdo o topo do mundo nesse universo de emagrecimento não existe nada mais além com o programa emagreça com doutor rocha e com todos esses bônus você estará à frente de 98% das pessoas que queiram emagrecer e isso sem arriscar nenhum centavo pois o livro digital emagreça com doutor rocha é coberto pela garantia incondicional de 30 dias isso mesmo essa escolha tem risco zero pra você você tem tudo a ganhar e nada a perder com essa opção se você ainda está nessa página e talvez ainda não tenha tomado a sua decisão eu tenho certeza que você tem interesse em emagrecer de forma rápida saudável e permanente mas deve ter algumas dúvidas passando pela sua cabeça eu vou tentar responder algumas dessas dúvidas mais comuns a respeito do método a primeira pergunta que você pode estar fazendo é esse método realmente funciona? o método ALES funciona 100% para as mulheres que seguem o método esse método serve pra mim? essa é uma pergunta muito frequente mas vamos lá o método ALES funciona mesmo se você não tiver tempo se você for obesa se você tiver diabetes ou qualquer outra patologia se você tiver pais obesos ou achar que seu peso é devido a sua genética se você já tentou diversas dietas e nunca teve sucesso se você acha que tem extrema dificuldade para emagrecer enfim como eu já disse o método ALES funciona para 100% das mulheres que seguem o método será que eu vou conseguir aprender o método? eu organizei o método ALES em um passo a passo tudo de forma simples e fácil de seguir uma aluna do projeto tem uma filha de 9 anos que perdeu 10 quilos e eu disse isso para mostrar para você que até uma criança consegue seguir o método de tão simples e didático e se eu não gostar do curso? caso você não goste do programa Emagreça com Dr. Rocha como eu já disse para você eu lhe ofereço a garantia dupla e incondicional de 30 dias se não gostar do material se você não se sentir duplamente satisfeita ou mesmo se não gostar da minha voz nos bônus basta mandar um e-mail me enviando o número do código da sua transação que eu devolvo 100% do seu dinheiro sem perguntas e sem ligações a partir de agora a decisão está em suas mãos se você quer usufruir de toda a liberdade de poder comer sem se preocupar com peso sem ter que se matar em academias ou mesmo sem precisar ficar contando calorias se quer vestir aquela calça jeans antiga vestir uma roupa mais justa e se sentir confortável se quer se tornar mais autoconfiante se você quer poder usar um biquíni e ainda assim se sentir confortável e atraente basta adquirir o método emagreça com o Dr. Rocha clicando no botão abaixo se você tiver ainda alguma dúvida lembre-se que não precisa decidir agora você terá 30 dias para decidir se vai ficar com o método ou não se daqui a 30 dias você perceber que o livro digital não é para você é só pedir o reembolso basta me dizer o seu e-mail o número da transação e clicar em um botão eu lhe devolverei 100% da quantia paga sem nenhuma burocracia letra miúda ou telefonemas com perguntas mas essa oferta não ficará disponível por muito tempo então aproveite essa é uma proposta de risco zero e arrependimento zero se daqui a 30 dias você não decidir não ficar com o curso basta pedir o reembolso mas se você não comprar agora você poderá se arrepender depois porque essa oferta é por tempo limitado esse é um preço de lançamento e não vou conseguir manter ele por muito tempo agora eu gostaria muito de te agradecer por ter me acompanhado nesse vídeo e eu peço uma coisa dê uma chance para você e faça acontecer te vejo do outro lado e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no정을 ederim Obrigado.